Bom dia guys, bom dia, bom dia, bom dia, todos em rodo guys Bom dia, bom dia Nunca mais a Nisang Lê Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, 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 bom E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, room fever horas daresa e nasnei, meu Deus E aí E aí E aí E aí E aí D hook D vaccine A E aí E aí E aí eu não sei se não está em cima de uma palavra não é tão mavardei guys sete-feira não é a hernia não sei se diz Meus ah pocão senha da dia kira o que que tuha de tensaí enganca tendência dia 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 atmenila pengais de loco spot of the point of the é é o o a música oi, oi oi, oi oi, oi 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 oi, oi 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí, o que é isso? 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 Ok, muito bem Vamos lá, pessoal O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tô assistindo a ver com a ver Oh, tudo isso? Eu vou te ouvir Porque eu estou na boca Você porque eu no meu coração Eu estou feliz Eu não estou feliz Eu sou quer dizer Eu estou feliz Janos e eu não gostei Eu estou feliz Eu estou feliz Ah, será que é isso? Zóquer, zóquer, não tomou zóquer, zóquer, não é zóquer? Zóquer, não é zóquer, não é zóquer. Ok, nice, Lutex. César, Carlos. Zóquer, não é zóquer, não é zóquer, não é zóquer. Zóquer, não é zóquer, não é zóquer, não é zóquer. Zóquer, não é zóquer, não é zóquer. Zóquer, não é zóquer. Zóquer, não é zóquer. Ok, galera. Zóquer, não é zóquer. 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 Música Ok, agora vamos abrir aqui, pessoal Música muito bom Impressivo Oh, tá, cara, zoker, cara É, mano, inia, cara É, que tá, do Cinta, da, tanah Cacinho, né, beta, zoker Zoker, né, secret, né Ha, cara, na dia, kia Garantir, kod, 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 kod Zoker, kod, kod, kod Ok, dati, pindah-pindah, kod, kod, kod Ok, langsung, rata, kaya Segaran, lima, inwa, guys Guys, guys Halo, ini masalah dia, great Ada cinta untukmu Dan tak ku biarkan Cintaku berlalu Oh, jika Kebenar-benar Akhirang kareta Ojek, nih Becak, becak Ah, oke Ok Nanananananananananananan Sampai akhir buku Kanku Tentara 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 Oh, ah where is ela da nossa olá ida conseguindo cortilo um você vai eu vou começar com o pessoal para você ir embora eu tenho a ser 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 Ah, eu sei que ela, dia aqui, já Tchararararara Setahan sapu rosa Dengan kaca sapu mata Dengar yang kau bilang Kau mau pigi adoh Tapi jangan kau lupa Tumpu kisah dolo Sekikah lelah Kau minta sayang polo Jika yang terbaik yang saya kasih belum cukup Sia saya terima jika bisa renggul Memang tersempurna saya beri untuk kau Yang terbaik saya cuma punya ini Kidung yang boh Temukan jalan sendiri Semua indah terjadi Kau bisa anggap saya seperti orang di tepi mota Yang mota tuh mota bawa batasi Hak forak ikan hiu hantian ni Aku memang sebelum pantas Kau lupakan kau pun senyum masih terlintas Saya memang mudah mencinta Salahkah saya pilih kau Saya memang kalah di cinta Mau pergi juga terserah di kau Kau rasa dengan kaca sapu mata Dengan yang kau bilang kau mau pergi ya do Becak soke Iya ai kareta sehang ini bisa lebih hot Kau minta sayang Cuidado guys Jika yang terbaik yang saya kasih belum cukup Sia saya terima jika bisa renggul Memang tak sempurna saya beri untuk ku Memang tak sempurna saya beri untuk ku Yang terbaik saya cuma punya ini Satahan sapu rasa dengan kaca sapu mata Dengan yang terbentuk iya do Tapi jangkul memang tunggu bisa dulu Jika yang terbaik yang saya kasih belum cukup Sia saya terima jika bisa renggul Memang tak sempurna saya beri untuk ku Yang terbaik sa cuma punya ini Hati yang sedih Hati yang sedih Yeah Drop new light ini guys Sekali kesulai Jangan harap ke orang bay Bye 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 manu bot Bye 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 Oh 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 I'll see you bye Hai yang nge-cheater kali Joker nge-cheater kali Joker nih Nge-tiru buat saya nge-tiru albirit nih guys Hai Hai Joker O-Chi-ter kali Zoker nih La dia kira Zoker Kosulai Sa baru 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 Baby don't you cry Baru 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 bar Agora eu vou sair daqui... Fico... 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 1, 2, 1... 1, 2... ok noazione mogu de terne elego text, taste good what you think as us are nini guys oi 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 cocheu buru dengén cobrumai tua sautáudíri Ramón Kimo Ganggu Mane dita-nya bye bye baru ambe que sembulan kai tu hii ha Rá Thangos ouko festa guys ahema tiros kodung né Sande o que eu sou eu estou vendo não tenho que eu sou eu que eu sou eu não sou eu sou eu Adulah suratacal guys ha ini das nini medeus Ida belogue like mati rumo dia Ai tamo jaringan guys mori telinga atleta Haa Minta maizan sene telecom selalu garingan saya Chega lá, chega em manteiga Coração Jokera não é? Jokera não é? Não é só jokera Agora esse é a sua linha, mas ele não é bem Não é só isso Mas eu não quero Ah E Ah 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 E E E E E Vamos lá, vamos lá. o cão burro sama soco my tua mana biliar mana biliar nebiliar O que é que é o nome é o que é o que é o que é? A gente se vê no bairro que você gosta de um lugar. Onde eleição? A gente se na verdadeira do que você é. Onde eleição? A gente se no can, não se no can. E aí F*** off Kau Kau dan kau Kau terus-terus Jangan ada kau disini Matanya baik-baik Baru ambil kesempol Langkah itu Wiji F*** F*** off Jangan ada kau diy Ke Sim, irmão, sim, irmão Eu quero dar a pena, irmão, que eu não me quero que não Ah, eu vou ficar lá a vida em Pagadana o duro de Oh bila sama dia aku em jala-jala eu masih seja menunggumu Wow malah bintang Não, 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 não o 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